Muito bom dia, aqui estamos para mais uma atualidade, seu programa diário de segunda sexta-feira pelos 800 KHz da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, você sabe, uma emissora da EBC, empresa Brasil de Comunicação, hoje um programa especial, nós não estamos ao vivo, estamos gravando esse programa com o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a polêmica sobre o parecer número 15 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Muito bem, o parecer número 15 de 2010 trata sobre um assunto muito importante que tem a ver com discriminação. Vamos falar um pouco sobre esse tema hoje com os nossos convidados que estão aqui na atualidade de hoje. Vamos dar o nosso bom dia para o Carlos Alberto Medeiros, que é coordenador especial de promoção da igualdade racial do município do Rio de Janeiro. Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de apresentarmos aqui nosso ponto de vista. Também o Miro Lunes, que é jornalista, freelancer da rádio documentarista e membro do COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Miro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cadu, bom dia, Carlos Alberto, bom dia, Ana, aos ouvintes, enfim, nós estamos aqui para poder trazer um outro lado dessa questão que, em geral, tem sido encoberto pela chamada grande mídia. Maravilha. Também, como já apresentou aqui o Miro, a Ana Gomes, que é professora e coordenadora pedagógica da Escola Municipal Alberto Rangel, que fica na Cidade de Deus. Ana Gomes, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, participando dessa mesa e participando dessa discussão que é tão polêmica. É verdade, muito polêmica. E conosco, por telefone, está o Antônio Gomes da Costa Neto, que é técnico em gestão educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Antônio Gomes, bom dia, seja bem-vindo à atualidade. Bom dia, Cadu, bom dia, amigos. Eu agradeço a oportunidade de participar desse momento, desse debate. Maravilha. Antônio, eu quero começar com você justamente porque você, que promoveu esse parecer número 15, que estamos falando aí de 2010, e eu queria que você explicasse para o ouvinte exatamente o que significa esse parecer e o que tem a ver isso com a discriminação que a gente falou aqui no início da nossa abertura, discriminação racial. Vamos lá. Inicialmente, a oportunidade desse parecer dentro do ambiente escolar, dentro das políticas públicas antirracistas, é o momento da gente ter a operacionalização de tudo isso, dentro do campo da educação das relações étnico-raciais. O que significa? A gente vai ter, a partir deste parecer, a partir da publicação e da sua homologação, vamos ter uma observação que todas as escolas públicas e privadas do Brasil inteiro vão ter que seguir as regras que serão editadas para essa homologação, ou seja, será promovida toda a conscientização de como se deve trabalhar e como se operacionaliza as políticas públicas para a educação das relações étnico-raciais. Maravilha. E tudo isso começou por conta de Monteiro Lobato, a polêmica em relação ao livro Caçadas de Pedrinho, que gerou uma polêmica em relação à censura, se é certo o Ministério da Educação oferecer esse livro nas suas escolas. Como é que está essa situação hoje, trazendo aqui para 2011, Antônio Gomes? A situação hoje do parecer como da obra do livro, ele se encontra aguardando a reanálise por parte do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação vai promover a reanálise desse parecer para que a polêmica seja homologada pelo Ministro da Educação. E justamente em relação a essa obra e todas as outras que vão compor o Plano Nacional do Programa Nacional da Biblioteca na Escola. Maravilha. Não é uma questão só vinculada a Monteiro Lobato, não é isso? Não. Serão vinculadas todos os livros que vão compor esse Plano Nacional da Biblioteca na Escola. Ou seja, aquela nota técnica que tem sido pedida pelo Conselho Nacional de Educação vão ser com todos os livros que forem adquiridos com dinheiro público. Ou seja, não estamos falando aqui de obras vinculadas em livrarias particulares e editoras. Sim, aquelas que foram adquiridas com dinheiro público. Maravilha. Antônio Gomes da Costa Neto, que é técnico em gestão educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua participação. e esperamos revê-lo aqui no Rio de Janeiro em breve. Está certo? Está certo. Agradeço a presença e bom trabalho a todos. Maravilha. Então, conversamos aí com Antônio Gomes da Costa Neto, técnico em gestão educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que foi quem entrou com o protocolo do parecer número 15 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Seguimos aqui com os nossos convidados. Carlos Alberto Medeiros, coordenador especial de promoção da igualdade racial do município do Rio de Janeiro. Vamos dar também uma ideia para o ouvinte. O que significa todo esse processo que vocês estão montando agora para mudar um pouco dessa cabeça da ideia de entrar com o livro, se ele está correto, se ele tem uma diretriz correta, pedagogicamente, se ele é correto também. E aí, Antônio Carlos Alberto? Bem, eu creio que todo esse processo que está acontecendo agora em relação à Caçadas de Pedrinho, à obra de Monteiro Lobato, é muito significativo de um momento na sociedade brasileira em que o que está acontecendo? Um grupo que é secularmente marginalizado, começa a fazer ouvir a sua própria voz. E isso, evidentemente, com o apoio indispensável de aliados de todos os outros grupos étnico-raciais. O importante, então, é que uma voz que não era ouvida, começa a ser ouvida. Ora, isso passa à sociedade, então, outro ponto de vista, outra perspectiva sobre o problema racial. O problema racial costumava ser apresentado, as relações raciais no Brasil costumavam ser apresentadas da ótica de um dos grupos, da ótica dos brancos, que era quem produzia esse material. Era quem escrevia os livros, quem produzia as teses acadêmicas. E agora nós passamos a dividir esse espaço. Isso traz uma outra perspectiva. Não é uma perspectiva melhor, não é perspectiva certa, correta, mas é impossível entender a realidade brasileira sem essa nossa perspectiva. E com relação, especificamente, a essa polêmica de agora, o que aconteceu, então? Como vimos, o Conselho Nacional de Educação, a partir de uma provocação que foi feita pelo Antônio Gomes, o Conselho chegou a um parecer que determina que o livro, esse livro para ser adotado em sala de aula, mais do que isso, para ser comprado pelo MEC, distribuído às escolas públicas, portanto, com dinheiro público, ele tem que ser contextualizado. As ofensas que aparecem em Caçadas de Pedrinho, que, por sinal, estão presentes também no restante da obra infantil dele, quase sempre vocalizadas pela boneca Emília, o personagem mais simpático, o que torna a coisa mais perversa ainda. Ofensas como Negra Burra, Negra Beiçuda, Macaca de Carvão, são dirigidas à personagem Tia Anastácia, que é uma personagem apresentada como simplória, inocente, inferior, de uma certa forma. Então, isso não é mais aceitável hoje em dia. Podia ser aceitável na década de 30, 40 anos depois da abolição da escravatura, mas hoje em dia existe uma outra consciência que se levanta contra esse tipo de coisa. Bom, a imprensa, então, a grande imprensa noticia o fato, mas traduzindo contextualização em censura ou veto. É uma mentira, não houve censura, muito menos veto. Quem quiser comprar o livro, quem quiser ler o livro, a questão é sala de aula. A polêmica está exatamente aí. Algumas pessoas afirmam que, dentro desses pareceres, dessas lutas em relação ao que tem dentro do conceito do livro, é que se tiraria completamente do texto do Monteiro Lobato, é isso? Não, o que se trata é de fazer o que foi feito, por exemplo, no mesmo livro, em relação à questão ecológica. Existe lá uma nota de rodapé explicando que as caçadas de Pedrinho, que, na verdade, tinham como objeto a onça pintada, não seriam mais aceitáveis. A linguagem é outra, mas não seriam mais aceitáveis hoje em dia porque existe uma preocupação ecológica. A onça pintada é um animal em extinção, ou seja, a sociedade mudou. E, portanto, o que era aceitável naquela época não o é mais necessariamente agora. É disso que se trata. Mas tem essa pegada no livro? Tem esse texto de rodapé? Tem, existe uma nota de rodapé contextualizando a questão ecológica. É isso que nós estamos pedindo. No entanto, então, contextualização foi traduzida pela grande imprensa como censura e veto. Dessa forma, houve a manifestação de uma série de intelectuais, de gente da literatura, contra o veto a manter o Lobato. Quer dizer, houve um deslocamento da questão. E aí se passou a trabalhar em duas linhas. Bom, primeiro, essas frases, essas falas da boneca Emília, que aparecem ao longo do texto de Lobato, não seriam em si racistas. Isso seria apenas um reflexo das condições da época e tudo mais. E o Monteiro Lobato, evidentemente, como era um grande nacionalista, o defensor, o antecipador da campanha do Petróleo é nosso, essa coisa toda, o Monteiro Lobato não poderia ser racista. Sai, então, é publicado via internet uma carta aberta ao Ziraldo. Por quê? O Ziraldo entrou nesse debate do lado do Monteiro Lobato, desenhou a camiseta de um bloco carnavalesco... Que ele é essa, não é? Que ele é essa, com o Monteiro Lobato abraçado a uma mulata. E ainda deu algumas declarações dizendo, não, mas temos que acabar com essa história de que tudo é racismo, isso é macaqueação dos Estados Unidos, e aqui nós não temos ódio, não existe racismo sem ódio, aqui nós não temos ódio. Esse texto, então, que sai pela internet, da autoria de uma escritora chamada Ana Maria Gonçalves, vai, então, revelar uma série de expressões do racismo de Monteiro Lobato que estão presentes na própria obra dele, não nos livros infantis, mas nos livros adultos dele, e também, principalmente, na sua correspondência. E aí nós vamos ver um Monteiro Lobato que era eugenista, era afiliado ao movimento eugênico, cuja finalidade era melhorar a raça. Um homem que, por exemplo, tinha uma repulsa pela mestiçagem, que ele dizia que a mestiçagem degradava a sociedade brasileira, manifestações dele vendo pessoas, trabalhadores voltando para casa no final do expediente no Rio de Janeiro, e dizendo que mulatada, que feiura, coisas dessa natureza. E, pior do que isso, uma espécie de declaração de amor a Ku Klux Klan, em que ele diz o que falta no branco brasileiro é uma Ku Klux Klan, porque, dessa maneira, os negros saberiam qual é o seu lugar. Isso eram cartas enviadas de Monteiro Lobato para amigos, para correspondentes sobre isso. Inclusive, está numa matéria que foi publicada pelo jornal O Globo, traduzida aqui pelo Arnaldo Bloch, que ele cita aqui trecho dessas cartas dos amigos em relação a esses textos, que seriam, na verdade, já um tom acima em relação à posição do negro na sociedade. Mas deixa eu segurar um pouquinho o Carlos Alberto Medeiros e conversar com o Miro Nunes. Em relação à cojira, posicionamento da cojira, Miro Nunes, certamente vocês se arrepiaram com tudo isso. É, olha só, o nosso posicionamento já é bastante antigo. Na verdade, o nosso foco é em relação à repercussão desses assuntos na mídia e, especificamente, na imprensa. Então, qual é a nossa posição? Que já é antiga, inclusive, foi até alvo, em 2009, de um seminário que foi promovido junto com o Rumi Medeiros, lá na ABI, onde nós defendemos que sejam ouvidos os lados da questão. É aquela velha história que a gente pratica... No bom jornalismo. No bom jornalismo. Em qualquer jornalismo, eu até exageraria nesse caso. Objetividade e imparcialidade. E até deixando claro, deixa eu te cortar, porque a gente convidou algumas pessoas que teriam um outro ponto de vista para se manifestar hoje, mas, infelizmente, não conseguem. Mas o espaço está aberto. Faremos novos debates sobre esse tema, porque eu acho que é importante exatamente ouvir os dois lados, gerar um debate saudável para que a gente tenha uma ótima e excelente formação de opinião para todo mundo. Então, o que nós queremos é que esse debate se instaure de maneira ampla, geral e restrita, e que as partes sejam ouvidas, e que, na minha visão, mais importante do que isso, a gente contextualiza. Quer dizer, a gente começa a discutir a questão racial no Brasil, também levando em consideração principalmente os variados estudos que focalizam principalmente a desigualdade material, a desigualdade econômica. Esse é um dos... Eu não vou reduzir tudo a economia, não é isso. Mas esse é um dos cernos, esse é um dos pontos principais para se discutir essa questão. Se a gente não considera a desigualdade material e econômica do negro no Brasil, nesse debate, a gente acaba promovendo um debate que, na minha ótica e na ótica de várias pessoas, seria um debate capenga. Está faltando uma perna aí nessa história. Então, a posição da Cogira é essa, nesse sentido de estar promovendo a amplitude desse debate até as suas últimas consequências mesmo, tá? Ouvindo todo mundo.